Não existe, não estou a ver mais área nenhuma daquelas escondidas. Pelo menos aqui para este lado não. Não existe, não existe, não existe. Agora, para quem estiver a perguntar, lembra-se daquele modo que eu tenho, o Equilibrium? Agora, enquanto a gente está aqui a procurar mais daquelas marcas, eu vou explicar para que aquela perk será, aquele modo. Eu chamo-lhe de perks, porque aquilo é tipo, é tipo perks mesmo. Tem uma coisa que vocês equipam que vos dá uma habilidade. Eu chamo isso perks. Será que eu lhe estou a dar com perks, sendo que eles chamam aquilo de mods. Bom, aquilo funciona como? Vocês têm, aquilo faz um raço de conversão de vida para energia e de energia para vida. Ou seja, imaginem que vocês têm uma hora de energia à vossa frente. Vocês estão a precisar de energia, mas também estão a precisar de vida. O que é que aquilo faz? Uma porção da orbe de energia passa a ser vida. Mas se tiverem uma hora de vida, uma porção da orbe de vida passa a ser de energia. Mantendo, para vocês poderem regenerar a vida na mesma, pegando a orbe, mas transformando parte do que não for usado. Por exemplo, imaginem que vocês estão com 50 de vida e a orbe que vocês pegam dá 25. Daqueles 25, uma parte vai se tornar energia. Acho que dá tipo 5 de energia só no caso. Acho eu. Eu não sei bem qual é que é o raço de conversão que eles fazem. Pelo menos não o raço concreto de conversão. Porque aquilo tem tipo a porcentagem de energia que vocês ganham de uma hora de vida. Ou devido a que vocês ganham de uma hora de energia. Está lá no modo. Basta só procurar. Basta ir ver o modo. Em si para ir ver. Então não estão se tiverem o modo. Vai ver Hillary. Apparently, não tem nada. E um abraço de vai! Ouro oi! Eu nunca percebi foi o porquê de um gajo a dizer Beans, de forma tão nasal, virar um mimo, mas pronto, vira um mimo, vira um mimo, olha, eu não o critico. Acho que ele é, eu acho que essa mimo até foi bem engraçado, mas pronto, mas bom, assim, eu uma build, agora dando para assuntos do Warframe, numa build normal, normal isto é, uma build que eu uso todos os dias no Warframe, eu tenho sempre um modo de equilíbrio, porque, para já, em termos de combate, ajuda o é, porque a gente tem mais vezes a dropar a orbes de vida do que a orbes de energia, e dá-se sempre o jeito de ter como converter uma orbe de vida em orbe de energia, como converte totalmente em energia, mas converte uma parte para energia, o que já ajuda. Agora, o que é certo é que, O que tem a ver com o modo de equilíbrio e tudo mais, é assim, que ele é um modo que vocês tanto podem ter a sorte de conseguir, como podem nunca conseguir, Porque os modos têm uma chance, assim, um bocado extremamente rara, especialmente este, assim, tipo, o equilíbrio de aparecer. Eu estou a falar do equilíbrio, mas não estou a falar do equilíbrio que eu peguei, estou a falar do equilíbrio do género, o equilíbrio melhor, na melhor das condições que pode haver, Tipo, ter, não só 3 upgrades, mas, pá, 4 ou 5 upgrades, é pá, é difícil, é difícil disso aparecer, assim, sim, mais nem menos. Mas, quer dizer, até pode acontecer, não estou a dizer que seja impossível de acontecer, estou a dizer, é que tem menos chance isso acontecer do que vocês conseguiriam o equilíbrio, mas só com 3 ou 4 upgrades, coisas de upgrade. Eu, agora, realmente, fico para junto com isto. Quando eu estou a tentar procurar, onde é que posso ir buscar mais uma marca. Espera aí, que eu não tinha visto isto ainda. Então, espera. Ainda há mais esta área aqui em cima, ok. E sim, usar isto também ajuda. E sim, usar isto também. E sim, usar isto também. E limpeza. E sim, usar isto também. Então, относizações continues to elas. Vamos lá. 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 Vamos lá.